Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Black Flag E a gente vai ensinar agora como você despistar os guardas Você clica com o círculo para contratar as mulheres E aí você vai andando Quando você encontrar os guardas que você quer despistar, por exemplo Você fica olhando para ele, vai ser L2 para distrair E quando você aperta L2, as mulheres vão até os caras E se eles estiverem impedindo de passar por algum lugar Elas vão interagir com eles E você vai passar tranquilo, sem que eles percebam E você pode inclusive matá-los Sem problema nenhum É isso aí galera, até o próximo vídeo